Agradecer ao prefeito Humberto, que não me deu esforços, mesmo nas dificuldades que nós vivenciamos dia a dia, não me deu esforços em nos ajudar, em dar o suporte necessário para que nós fizéssemos este evento. Agradecer a todas as secretarias, secretaria de saúde, de assistência social, de agricultura, de obras, de infraestrutura. Agradecer aos nossos diretores das unidades escolares, que de forma brilhante contribuíram para que o nosso evento acontecesse e acontecesse na plenitude que ocorreu. Agradecer também a todos os profissionais técnicos da Secretaria de Educação, a todos os professores e profissionais das escolas, que não me deram esforços para que nós tivéssemos o brilhantismo que tivemos hoje. Eu gostaria de ser breve, até por conta do tempo, mas de demonstrar toda a minha satisfação da prova do trabalho que nós temos desenvolvido lá na Secretaria de Educação com a nossa equipe. E hoje vocês puderam perceber o momento que nós vivemos no cotidiano da escola. Hoje vocês viram o protagonismo dos nossos alunos, os nossos alunos sendo protagonistas da sua história. E isso é um trabalho que tem sido feito desde o início do ano, lá em cada unidade escolar. Só para vocês terem uma ideia, nós já temos escolas em que alunos já leram mais de 20 livros nesse ano. Isso é extremamente gratificante para nós, porque nós enxergamos dentro da Secretaria a necessidade de incentivar a leitura como principal ferramenta para que os alunos consigam a sua aprendizagem e consigam um desenvolvimento educacional satisfatório. É nesse sentido que a gente agradece a todos os diretores, a todos os professores que têm entendido o nosso chamado, têm atendido ao nosso chamado e têm nos ajudado a melhorar os índices da educação do nosso município. Não estamos ainda no momento ideal, mas estamos plantando as sementes para que no futuro bem próximo nós tenhamos uma educação em Xóxó que não vai fazer, não vai dever a nenhum dos nossos municípios vizinhos, nenhum município da Bahia. O Prefeito Humberto tem nos dado provas de que elegeu a educação já nesses 10 anos como a prioridade do seu governo. E nós temos buscado dar o retorno a essa confiança e a esse investimento. Muito obrigado.